Muito obrigada, Sra. Presidente. Os Verdes apresentam uma recomendação que visa à promoção dos xadrez dos jardins e parques da cidade, prática que é comum desde há décadas em várias cidades de diversos países, como Amsterdão, Londres, Madrid, Moscovo ou Nova Iorque. Entendemos que fomentar esta prática em Lisboa seria proporcionar aos lisboetas de qualquer idade uma nova maneira de conviverem e desfrutarem dos jardins e parques da nossa cidade. O objetivo é equipar alguns espaços de uso fruto público com tabuleiros desenhados no chão ou a instalação de mesas de xadrez, aproveitando-se depois para dinamizar a sua utilização pelos praticantes através de sessões de formação desta modalidade. Na nossa recomendação, referimos ainda que seria possível e vantajoso a Câmara Municipal poder estabelecer parcerias com associações, coletividades locais ou outras entidades, disponibilizando-lhes materiais desportivos. Salientemos também que a escolha dos locais deve ter em conta a valorização dos espaços e a criação de dinâmicas que envolvam a utilização destes equipamentos por todos os munícipes, os mais jovens e os mais velhos, os que já sabem jogar e os que pretendem aprender. Ou seja, no seguimento e em complemento a uma recomendação que os verdes já apresentaram em 2022 para a promoção dos xadrez no apoio ao desenvolvimento infantil-juvenil, hoje damos mais um contributo para viabilizar o acesso a uma atividade de cariz intelectual e lúdica, numa perspectiva de enriquecimento do espaço público e democratizando a modalidade, levando-a para locais de lazer, possibilitando o convívio salutar das pessoas. Assim, os verdes propõem que a Câmara Municipal analise e diligencie o estabelecimento de parcerias, com vista à promoção dos xadrez em locais públicos, inventaria zonas de lazer exteriores como parques e jardins que possam ser reabilitadas para instalar equipamentos que permitam praticar esta modalidade e que ponder também a instalação de mesas de xadrez ou a demarcação de tabuleiros no piso, em jardins e parques, preferencialmente próximos de escolas, de modo a também divulgar a prática desta modalidade entre as crianças e os jovens. Obrigada. Obrigada.